Bom, hoje é terça-feira, dia 19, ou 19? Estou aqui na Feimato, cheguei, ainda estão arrumando muita coisa, porque agora são 8h30, 8h37, para ser mais exato. Todo mundo arrumando tudo ainda, ainda não começou a acontecer. Ontem foi meio vazio aqui, mas hoje promete encher mais. Agora deve encher mais com estudante, e mais para o final da tarde, mais duas da tarde, três da tarde, começa a chegar o público-alvo mesmo, dos expositores. A feira, apesar de estar no seu segundo dia, ainda promete, até porque está muito grande, e eu já vi algumas coisas sendo divulgadas, internet, joguei na raza, etc. Bom, é isso. Deixei o uniforme das meninas lá, daqui a pouco vou ligar para elas, para saber como é que está. Fui.